O Congresso Nacional debateu intensamente a proposta de redistribuição dos royalties do petróleo. A presidente Dilma ausentou-se deliberadamente deste debate. A sua ausência demonstrou que fugiu a responsabilidade de administrar os interesses conflitantes envolvidos nesta questão com a autoridade de quem preside o País. Ausenta-se igualmente do debate sobre o novo Pacto Federativo. São questões essenciais para o futuro do País. E, num regime presidencialista de tanta força como o nosso, a ausência da Presidência da República compromete os objetivos. Um País com diferenças regionais gritantes exige a administração deste conflito de interesses a partir da liderança maior, que é a presidente da República, Dilma Rousseff. Não houve participação no debate, mas, de maneira autoritária, a presidente vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, submetendo a condição de almoxarifado do Poder Executivo. A postura simplista da Presidência da República vetou como se estivesse assinando um autógrafo a um fã que da presidente se aproximasse. E mais, medida provisória define a destinação dos recursos que passam a pertencer aos municípios brasileiros. Mas a Presidência da República se recusa a aceitar a decisão do País, através do Parlamento, de destinar os 10% da receita da União aos serviços de saúde pública no Brasil. Portanto, é uma postura conflitante. A presidente quer definir a destinação dos recursos que pertence aos municípios, mas não aceita que o País defina a destinação dos recursos da União para o setor de saúde pública, se o Congresso adotasse uma postura de independência, derrubaria o veto. Já há um movimento de governadores que passam a exigir que o veto seja deliberado. Há um movimento de parlamentares. O senador Wellington Dias já está acolhendo assinaturas pedindo urgência para a votação deste veto. A Presidenta da República anunciou, portanto, medida provisória que estabelece a destinação dos recursos para a educação. O assunto será, certamente, objeto de discussão nas duas Casas do Congresso e já merece um posicionamento oficial da Presidência da República. Nós vamos apresentar uma proposta de emenda a esta medida provisória para retirar dos cofres da União os recursos necessários para eventuais perdas que possam ocorrer com a redistribuição dos royalties entre todos os estados e municípios do País. Nós consideramos um direito dos estados produtores de alegarem eventuais prejuízos. E consideramos que é justo que esses recursos sejam destinados pela União, ou seja, que a compensação de eventuais perdas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo saiam dos cofres da União. A propósito, a edição dessa medida provisória caracteriza uma aberração jurídica, considerando que ela versa sobre matéria o objeto de veto ainda pendente de apreciação pelo Congresso. ou seja, o governo não se importa mais com as aberrações jurídicas, é alimentado por elas. Sobretudo na edição de medidas provisórias, a aberração jurídica é rotina. A afronta à Constituição é reiterada. Portanto, neste caso, há uma aberração jurídica. É fragrantemente inconstitucional a medida provisória editada pela Presidência da República. Vislumbra-se ainda, senhor presidente, um cenário inadministrável. Se derrubado o veto e aprovada a medida provisória, teremos dois instrumentos legais vigentes e conflitantes. A Lei dos Royalties foi sancionada com o veto do artigo 3º, que definia a partilha para todos os estados e municípios. O anúncio foi feito com pompa e circunstância pela chefe da Casa Civil, pela ministra de Relações e Institucionais e pelo ministro da Educação. Dentre as manifestações da sociedade organizada contra o veto, consideramos que a nota emitida pela Confederação Nacional de Municípios, assinada pelo seu presidente Paulo Zilkowski, expressa o clamor dos entes federados. Por essa razão, solicitamos a sua transcrição para os anais da Casa. A Confederação Nacional de Municípios lamenta a decisão da Presidente da República de vetar a regra que garantia a distribuição de royalties para todo o Brasil. Os motivos que justificam esta posição são, primeiro, o projeto agora vetado nasceu de um amplo acordo envolvendo representantes do Governo Federal, os presidentes da Câmara e do Senado, líderes partidários e representação da sociedade civil. Este acordo foi construído para evitar a apreciação do veto que o ex-presidente Lula fez ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional em 2010. A CNM não compreende a mudança de posição do Governo Federal que descumpre o acordo firmado em outubro de 2011. A justificativa do veto, fundamentada no argumento de quebra de contratos, é um verdadeiro absurdo, uma vez que os instrumentos celebrados entre as empresas e a Agência Nacional de Petróleo não sofreriam qualquer tipo de alteração. As alterações propostas pelo projeto vetado mudavam a forma de distribuição das receitas de royalties entre a União, Estados e Municípios. Por sinal, alterações como estas já aconteceram quatro vezes desde o início da exploração. O veto manterá o privilégio injustificado de Estados e 30 municípios que receberão, até o final da década, 201 bilhões de reais, enquanto que o restante do país, ou seja, 170 milhões de brasileiros, receberão apenas 17 bilhões. É, portanto, inaceitável a perpetuação deste modelo, que promove tamanha concentração de recursos. A decisão tomada significa, na prática, um veto à educação, pois a regra mantida com o veto não possibilita investimentos na área. Da forma como decidiu o Governo Federal, o Brasil terá de esperar mais de 10 anos para poder realizar investimentos em educação, já que o regime de partilha só gerará recursos neste prazo. De acordo com estimativas da Agência Nacional de Petróleo, serão cerca de 400 bilhões fora da educação. Diante disto, a Confederação Nacional dos Municípios convoca todos os gestores municipais e os 170 milhões de brasileiros que foram excluídos da distribuição dos royalties para mobilizarem-se, desde já, pela derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Eu peço à Vossa Excelência que registre nos anais do Senado esse documento da Confederação Nacional dos Municípios, assinado pelo seu presidente Paulo Gilkowski. Muito obrigado, senhor presidente.